Ontem, dia 13 de junho, foi o último dia da Trezenda de Santo Antônio. Para celebrar essa data especial, a paróquia Santo Antônio, aqui em Goiânia, realizou a tradicional festa do padroeiro e quem prestigiou de perto essa linda celebração foi o nosso querido repórter Alex Rodrigues e essa matéria linda você vai conferir agora. 13 de junho, o último dia da Trezenda de Santo Antônio, uma das festas mais esperadas no calendário litúrgico desse mês. Partilharam o pão a exemplo do nosso padroeiro Santo Antônio. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Santo Antônio! E com grande alegria nós retomamos esse santo tão celebrado e comemorado pelo mundo inteiro, as pessoas. Por quê? Então lembramos que Santo Antônio é esse primeiro amante da palavra de Deus. Faz da sua palavra a vida, faz da sua vida a palavra de Deus. E assim vai anunciando e pregando o Evangelho aos hereges, a todas as pessoas. E ainda nós recordamos que como muitas pessoas às vezes não queriam escutá-lo, ele pregava até para os peixes, onde os peixes iam ouvir a sua pregação. E diante desse milagre e de tantos outros, as pessoas vinham de fato para celebrar, comemorar Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua. Você já deve ter ouvido falar desses dois nomes. E ambos representam locais importantes na trajetória de Fernando, nome de batismo do santo. Lisboa é a cidade portuguesa em que ele nasceu. Pádua, uma cidade italiana, onde ele morreu. O certo é que por onde passou nesse período, levou a palavra do Pai Eterno. Era 13 de junho de 1231. Aos 35 anos, Santo Antônio entrava para a eternidade. Apenas 11 meses após sua morte, foi canonizado. E desde então, festejado em uma devoção que vai muito além do Brasil. Sempre nós motivamos para a grande festa. Celebrar Santo Antônio, que é esse nosso padroeiro. Então, nós recordamos que celebramos Jesus Cristo e Santo Antônio na vida de Jesus Cristo. E a comunidade toda se reúne, trazendo pão, trazendo alimento, para que depois possa ser partilhado. A festa conta com suas tradições. Uma delas é a bênção dos pães, lembrando a ação do santo em alimentar os mais necessitados. Ele também é lembrado como santo casamenteiro, por auxiliar as noivas pobres da época com a doação de enxovais. Mas, acima de tudo, ele precisa ser lembrado como santo milagreiro, já que são inúmeros os testemunhos de bênçãos alcançadas. A dona Marilene é devota há 40 anos e sempre se emociona ao falar de Santo Antônio. Através de Santo Antônio, de Nossa Senhora da Fé, eu fui curada de câncer, né? Então, eu sempre vou a pé, para a Trindade, dia 1º, eu vou a pé, a Trindade, porque é muitas bênçãos que a gente recebe. E todos os dias, só de você acordar, é muitas bênçãos. Então, não tem como você não participar dessa festa de fé, sabe? De estar junto, de pedir a intercessão de Santo Antônio todos os dias. É muito importante. Após a celebração, a fila para participar da festa foi sendo formada. E não demorou muito tempo para que o espaço reservado para a festa ficasse completamente cheio. Com muitas opções de diversão, comidas e bebidas, as pessoas ficaram completamente confortáveis no ambiente que atendia todas elas. A comunidade ficou responsável em organizar toda a estrutura. Brinquedos, pamonha, quentão, cachorro quente, milho cozido, pipoca, maçã do amor, churrasquinho, bingo com prêmios, lembrancinhas de Santo Antônio. Quem participou, aprovou o resultado. Como sempre, a festa aqui sempre arrasa, né? A organização é 10, o espaço nem se compara. Brinquedoteca para as crianças lá embaixo, né? Uma área muito boa. Está tudo maravilhoso. Está bom demais? Foi muito boa. Eu já vim, tem alguns dias que eu estou vindo. Está excelente. Aprovadíssimo, festa muito bem feita, muito bem organizada, estrutura muito grande, muita gente, mas o pessoal está atendendo muito bem a todo mundo, muita comida boa. Recomendo, quem não estiver vindo, para se preparar para vir no ano que vem. Recomendo, quem não estiver vindo, para se preparar para vir no ano que vem. Recomendo, quem não estiver vindo, para se preparar para vir no ano que vem.